Que legal, de volta aqui com o Balanço Geral, informações locais a partir de agora. Sempre boa essa pausa para que a gente fique atualizado também do que acontece no Brasil e no mundo. E olha, a Operação Verão 2022 da Marinha teve início nessa quinta-feira. O objetivo é conscientizar proprietários de embarcações e banhistas nesse período onde o fluxo de pessoas aumenta nas bacias hidrográficas de todo o Estado. Vamos ver. É um período do verão que corresponde às férias escolares, férias coletivas das empresas, recessos administrativos. E nesse momento o público se volta muito para a prática da atividade náutica, para o esporte, recreio e lazer, buscando as águas interiores, o litoral para se divertir. Só que infelizmente é um período também que corresponde a um aumento significativo do número de infrações às regras de segurança da navegação. E consequentemente um aumento do número de acidentes envolvendo embarcações, banhistas e outros. Todo o efetivo da Marinha estará atuando na operação, que vai acontecer em todas as bacias do Estado. Mas principalmente na região do Rio Vazabarris, onde normalmente são registradas a maioria das infrações. A gente observa que essa parte infracional, a imprudência, está muito voltada à regularização das embarcações. Ou seja, pessoas utilizando embarcações que não têm condições de navegar, oferecendo risco a todos. Bem como também a questão da habilitação. Então, para o cidadão poder conduzir uma embarcação, ele deve estar devidamente habilitado. Deve ser preparado e capacitado para conduzir as embarcações. É uma pessoa capacitada, né? Ela recebeu todo o preparo ali e está pronta para ser responsável pela vida e pela carga que ela está transportando. A operação já faz parte do calendário do Sergipano. E sempre inicia nesse período por conta das festas, do final de ano. Mas, sobretudo, pelo aumento gradativo de embarcações nos rios e mares. Uma operação que é de prevenção. Tanto para quem conduz as embarcações, mas também para os próprios banhistas. Entidades e associações de pescadores também estavam presentes, recebendo orientações e dicas das atividades a serem desenvolvidas ao longo dos próximos meses. É um fortalecimento que a Marieta vem fazendo para fortalecer a consciência do povo. Para o povo não se prejudicar, eles têm que se conscientizar. É uma operação necessária para conscientizar alguns banhistas ou turistas que vêm com jet ski para utilizar o nosso rio Japaratuba e o mesmo mar. Então, é muito importante. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também têm parceria com a Marinha, disponibilizando uma média de 30 agentes para estarem espalhados pela região litorânea de Aracaju. A gente é acionado via CIOSP. E aí, na medida do possível, quando a gente não tem embarcações que possam ir mais a fundo lá na praia, a gente pede o auxílio da Marinha. A polícia acompanha essa operação verão da Capitaneiro dos Portos e tem contribuído de forma significativa nessa operação. A importância se dá em conhecer as infrações que ocorrem no meio do tráfego, nos rios, nos mares, de cobertura da Marinha e assim poder contribuir de forma significativa e contribuir com que delitos nesses locais não ocorram. Obrigado. Obrigado.